Eu não levo o carro carregado Eu não levo o carro carregado Levemos o miúdo Foi no street com o miúdo Fecha o vidro O street com o miúdo O que foi? A gente entrará com o miúdo Tá pra cheio Tem que ir mais lá cheio Agora ven uma pura Comporia Parabéns